Se você está procurando um lugar confiável para comprar smartwatches na internet, acessa ilovekeysstore.com.br É o nosso parceiro aqui do canal. Lembra de usar o cupom FTECH que você vai ganhar um desconto e o canal Fernando Tutor ESEC também vai ficar responsável na sua encomenda até você receber na sua casa. E hoje nesse vídeo eu vou te dar uma dica sensacional sobre o smartwatch W26 na parte de sensores. Tem muita gente que está com muitas dificuldades aí de poder fazer funcionar o sensor do W26. É importante te informar o seguinte, essa dica que eu vou estar te dando, talvez ela não resolva 100% do problema que infelizmente é um delay já de fábrica que vem no smartwatch W26, mas tenho certeza que vai ajudar bastante no seu dia a dia. Se caso o seu já está funcionando o sensor de movimento, tudo ok, não tem problema e certamente essa função onde eu vou te mostrar, ela já deve estar ativada no seu smartwatch. Eu já quero te convidar, se você gosta de tecnologia, não esquece, já se inscreve no canal, ativa as notificações e torne-se um membro patrocinador do canal e tenha vantagens exclusivas da família Fitec. Estou aqui no pulso com o smartwatch W46, uma questão que todo mundo sempre reclama é que quando você gira o pulso, geralmente ele não acende a tela, isso muita gente tem reclamado. Inclusive se o seu está sim, aproveita para ficar ligado nesse vídeo até o final e deixe o seu feedback aí embaixo nos comentários. Olha só, a função para você ativar, geralmente que nós sabemos, você geralmente vai aqui, olha, nessa opção aqui e geralmente é essa opção aqui, olha, essa aqui que você ativa ou desativa isso para funcionar ou não. Nesse caso você viu que ele está ligado ali, essa função está ligada, eu vou bloquear aqui a tela, eu vou gerar o pulso e infelizmente não acende. No W26, infelizmente, não sei por que foi fabricado dessa forma, para que essa função possa funcionar de verdade, você tem que ir aqui nessa opção aqui, onde é o monitoramento de passos, aquele que fica, digamos, automático no dia a dia, vai te mostrar os passos, as calorias gastas, você vai ter que levantar aqui para cima, você vai clicar em status, você vai ter que deixar ativado essa opção, para que de fato esse sensor ele possa funcionar. Inclusive esse crédito do vídeo é para a inscrita do canal, a Lu, ela deu essa dica para a gente, a Lu Guerra, e nós vamos estar exatamente mostrando para você aqui. Então, depois de feito tudo isso, pronto. Depois de feito tudo isso, você viu que o sensor de movimento funcionou 100%. A gente vai bloquear aqui novamente, vamos virar aqui o pulso um pouquinho, virou aqui, e automaticamente você viu que a tela acendeu. Pronto. Um detalhe muito importante para que você possa saber, se caso você fizer todo esse processo que eu orientei aqui no vídeo, e mesmo assim o relógio não acender, é importante que você faça o seguinte, que você desligue o relógio, aguarde um pouquinho, ligue ele novamente, e certamente quando você já ligar novamente o relógio, para você testar a função, a opção já vai estar funcionando perfeitamente. E para a gente fechar aqui o teste, eu vou desativar aquela opção aqui de passos, para você ver que ele não vai funcionar. Geralmente as pessoas desligam essa opção, segundo, para a gente estar economizando mais bateria, mas infelizmente ele não vai estar funcionando ali, a opção de você girar o pulso e a tela acender. Você pode ver aí, a opção de gestos está ativa, pronto, está resolvido o problema, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixe o seu like, se inscreve no canal, e com certeza deixe o seu feedback aí embaixo. Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência, e a gente vai se ver no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.